RKA4JL – Olá! Tudo bem? No vídeo de hoje, vamos aprender a diferença entre orações adjetivas explicativas e restritivas. Observe o exemplo. Depois da acusação, o deputado apresentou os documentos que o inocentavam. O que podemos entender a partir dessa frase? Escrita como está, entendemos que o deputado tinha outros documentos que não foram entregues, que poderiam provar que ele cometeu algum crime. Agora compare. Depois da acusação, o deputado apresentou os documentos que o inocentavam. Nessa frase, que também está escrita de maneira correta, temos a ideia de que o deputado é inocente e entregou todos os documentos que provavam sua inocência. Mas, professor, como pode haver diferença de sentido se temos apenas uma vírgula de diferença entre as duas frases? O que temos nos dois exemplos são informações que se vinculam a um substantivo, documentos. Portanto, adquirem valor de adjetivo, pois trazem um atributo ao nome. Como esses termos caracterizadores têm verbo, são chamados de orações adjetivas. Mas esse vínculo ocorre de maneiras diferentes. No primeiro caso, sem a vírgula, entendemos que há um grupo específico, documentos que o inocentavam. A ideia é semelhante a se eu dissesse documentos antigos. Você entende que só me refiro a documentos que tenham sido elaborados há um bom tempo. Os atuais, por exemplo, estão em outro grupo. Assim, dizemos que a oração adjetiva restringe o sentido do substantivo. No segundo caso, com a vírgula, temos outra compreensão. O deputado entregou os documentos. Note como não há nada até aqui que modifique a ideia. Portanto, esses documentos seriam todos os disponíveis. Aí, em seguida, eu trago uma informação adicional sobre esses papéis. Isso poderia ser feito assim, em dois períodos separados. Depois da acusação, o deputado apresentou os documentos. Os documentos o inocentavam. Percebeu que, lidas assim, temos a sensação de que o segundo período, os documentos o inocentavam, explica a função dos documentos, mas sem criar um grupo restrito. Então, o que eu fiz? Em vez de repetir o substantivo documentos e criar duas frases separadas, eu troquei o substantivo por um pronome relativo. Que, até aqui, igualzinho ao que eu fiz no primeiro caso. Mas, ao usar a vírgula, eu deixei claro que a oração adjetiva que o inocentavam não restringe. Ou seja, não particulariza um grupo, mas explica o substantivo por meio de uma informação adicional. Então, usar ou não o vírgula antes de uma oração adjetiva é correto, mas é importante saber que o efeito de sentido obtido é diferente. Sem a vírgula, restrição. Com a vírgula, explicação. Vamos ver se você entendeu. A frase a seguir foi dita pelo importante ativista estadunidense Martin Luther King. Nossas vidas começam a terminar no dia que permanecemos em silêncio sobre as coisas que importam. Martin Luther King quis dizer que todas as coisas importam ou apenas algumas coisas, especificamente. Viu que não há vírgula entre o substantivo coisas e a oração adjetiva? Pois é. Dessa forma, tem-se um grupo específico. No caso, respeito e igualdade, por exemplo. Portanto, temos uma oração restritiva. Muito obrigado. Bons estudos. E até o próximo vídeo da Khan Academy Brasil. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho